Existem pesquisas que mostram o estresse em diversas áreas, mas não em TI. Por quê? E queria que você contasse também um pouquinho da pesquisa que a senhora está conduzindo. Tá, bom, eu penso que existe uma invisibilidade bastante grande na área de TI em relação ao estresse. Na pesquisa que eu fiz, nessa revisão bibliográfica, nos últimos 10 anos eu percebi que há pesquisas sobre o estresse em várias áreas, como a saúde, que é predominante, né? Porém, na área de TI, a gente percebe que não há pesquisas em relação a essa questão. Talvez justamente por ser uma área extremamente recente, né? A partir dos anos 80, basicamente, inclusive, que começaram as formações das graduações em ciências da computação, né? Então, a gente vê, assim, que há realmente uma invisibilidade bastante grande em relação ao estresse desses profissionais, infelizmente. Mas isso não quer dizer que eles não sejam estressados, né? O que mais causa, na sua visão, o estresse aos profissionais de TI? E o fato deles trabalharem, às vezes, muito quietos, calados, com silêncio, isso pode agravar? Bom, sim, são profissionais que têm todos os riscos bastante claros para estarem estressados, porque são extremamente exigidos, né? As mudanças tecnológicas, a evolução tecnológica faz com que esses profissionais realmente tenham que responder rapidamente às evoluções da ciência, né? E, de alguma forma, o fato de que eles tenham que produzir, tenham que, muitas vezes, negociar, tenham que, enfim, fazer todas as... o funcionamento de um software, né? Potencializa, de fato, o estresse desses profissionais. E, sim, o fato de que eles trabalham com uma lógica binária, um silêncio muito grande, são fatores que contribuem eminentemente para o estresse. O que eles podem fazer para diminuir o estresse? E aí, dentro disso, o trabalho em casa, né? O home office, quando adotado por algumas empresas, pode ajudar a diminuir essa pressão sobre eles? Bom, como eu falei, eles devem aprender a desenvolver estratégias de coping, que são estratégias de resposta para poder lidar com o estresse cotidiano, né? E, sim, eu acho que o home office, ele auxilia muito as pessoas, na medida que elas não vão já estar lidando com o estresse, até chegar no local de trabalho, que é o estresse do trânsito, que são os outros estresses cotidianos, né? E esse home office deve ser paulatinamente implantado, né? De tal forma que o sujeito consiga conversar com a sua equipe, discutir com a sua equipe alguns dias, e outros dias poder produzir em casa. Até porque, em casa, o ambiente é mais acolhedor, a pessoa tem mais condições de se sentir à vontade, né? E, possivelmente, a produção dela também seja melhor. Falar um pouco das mulheres, né? Ainda que a gente tenha visto, nos últimos anos, mais mulheres no campo de TI, ainda é pouco. Ao fazer dupla jornada, elas estão submetidas a um nível maior de estresse? Você acha que isso pode diminuir nos anos futuros? Sim, foi um dos pontos, inclusive, que eu abordei, né? As mulheres, elas são bastante exigidas no mundo do trabalho. O mundo do trabalho de TI ainda é absolutamente masculino, né? A forma como, inclusive, elas são vistas nesse ambiente, às vezes são como, muitas vezes, infelizmente, como pessoas que talvez não tenham cognitivamente todas as condições para desenvolver essas tarefas, né? E, sim, em casa, na dupla jornada, elas realmente também são cobradas de uma tarefa fundamental, que é a criação dos filhos. Isso contribui muitíssimo para os níveis de estresse que elas tenham, né? E até teve uma pessoa aqui presente que disse para mim, ah, mas em casa os filhos, enfim, dão um sorriso, olham, retribuem, isso faz diminuir os níveis de estresse. Eu disse, olha, mas os filhos são uma responsabilidade, eles não são um lazer, né? O que diminui os níveis de estresse são as possibilidades de lazer que a pessoa tem, né? E, bom, essa dupla jornada, ela implica em que nós, mulheres, sejamos cuidadoras. Isso, sim, implica em que a gente realmente tenha melhores potenciais para desenvolver estresse. Você falou em lazer. Ter lazer é um gatilho para você tentar dar essa descompensada? Sim, sem sombra de dúvidas. Eu acho que o lazer é uma estratégia de coping. É tu ter uma possibilidade, por exemplo, de cuidar do teu corpo, de cuidar de ti, de te dedicar a ti mesmo, né? Eu acho que é fundamental. Eu perguntei do home office, mas a gente vê algumas empresas, principalmente essas startups que viraram grandes empresas, como o Facebook, o Google, o Twitter, que fazem salas ou colocam videogames. E aí existem duas linhas. Umas que falam, ah, é mais tranquilo trabalhar lá, é menos estresse. E outra que é uma estratégia para deixar o funcionário cada vez mais tempo dentro das empresas e trabalhando. Qual a sua avaliação sobre essa estratégia das empresas? Olha, eu penso que essas estratégias, elas são válidas na medida que realmente elas possibilitam relaxamento. Eu não sei se o videogame, ele poderia relaxar a pessoa. Eu penso que ele é mais um elemento, digamos assim, do próprio ambiente, que também é de muito estímulo luminoso, que a tela é de muito estímulo luminoso. Eu diria que seria interessante locais onde a pessoa pudesse relaxar, onde ela pudesse realmente descansar, quem sabe até dormir eventualmente uma meia hora, uma hora. Realmente relaxamento, não uma continuidade do trabalho.